E aí, galera que assiste aqui o meu canal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Cristiano Prata e tenho hoje para você mais uma dica com muitos benefícios. Eu vou falar hoje sobre o cartão Elo Nankin. Esse cartão aqui, o Elo Nankin, tem muitas vantagens e muitos benefícios. Seja para você usar aqui no seu dia a dia ou também para quando você for viajar. E aí vale muito a pena, porque tem muita vantagem dentro desse cartão aqui que talvez você nem saiba, nunca usou, mas a partir de hoje isso acabou. Vai viajar? Usa as vantagens do cartão Elo. Você vai ver só como é bom. Eu resolvi falar sobre o cartão Elo Nankin, porque acabou de chegar o meu. E aí eu fui ver o site deles, tem muita coisa boa, muita vantagem, principalmente para quando eu for viajar. E aí eu quero compartilhar com vocês esses benefícios, porque pode ser muito útil também para suas próximas viagens. Para começo de conversa, o cartão Elo Nankin, ele é expedido por três bancos. Banco do Brasil, Caixa e Bradesco. Então se você for cliente de um desses três bancos, conversa com o seu gerente, vai lá na sua agência ou liga para a central de relacionamento e solicita o seu cartão Elo Nankin. Dá também para solicitar pelo site. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você que quiser acessar e saber mais sobre como solicitar o seu Elo Nankin. E eu resolvi concentrar todas as minhas compras aqui no cartão de crédito Elo Nankin, porque ele é o que dá mais milhas para mim. Mais milhas ou mais pontos. Se você quer saber então como é que funciona essa troca de pontos, como juntar milhas ou pontos no seu cartão de crédito e isso ser transformado em produtos e viagens, faz o seguinte. Acesse os cards que eu estou deixando aqui em cima. São os cards sugeridos de vídeos que eu já fiz aqui no meu canal somente sobre milhas, sobre programas de relacionamento. E aí você vai entender um pouquinho mais como fazer para juntar pontos e utilizar esses pontos para viajar de graça. É isso que eu estou fazendo aqui no meu Elo Nankin. Vai dar muito ponto para mim agora. 2.2 pontos a cada dólar que eu gasto na minha fatura. Bem melhor, né? Vou deixar um pouquinho os meus outros cartões, as outras bandeiras, um pouquinho de lado agora para juntar muita milha que eu quero viajar mais. Estou muito parado, estou não? Eu quero viajar e em breve vou para muito lugar diferente. Além dessa pontuação turbinada, essa que eu já falei aí que ele dá mais pontos do que os outros cartões, do que as outras bandeiras, ele tem alguns outros benefícios exclusivos para viajantes como eu, como você aqui que segue o meu canal. Clientes Elo Nankin tem acesso a vários pontos de internet Wi-Fi no Brasil e no mundo. São aproximadamente 60 milhões de hotspots de pontos de acesso com conexão Wi-Fi. Muito bom, né? É uma parceria que eles têm com iPass. Você precisa baixar um aplicativo chamado iPass e aí você cadastra o seu cartão e aí já tem acesso a esses hotspots de conexão Wi-Fi pelo Brasil e pelo mundo. Isso pode ajudar muito e aí você nem precisa ficar comprando chip nem nada. Você só usa a internet Wi-Fi para conectar seu celular, falar com as pessoas aí que você quer no Brasil e está tudo certo. Essa é mais uma vantagem. A outra novidade que o cartão Elo Nankin oferece, agora é muito boa, viu? É um chip internacional para você que vai viajar para o exterior. Eles te dão um chip para você usar de internet e ligações. São 2GB de internet e 100 minutos de ligações para você usar. É só você ser cliente Elo Nankin, fazer a solicitação pelo site e receber o chip em casa antes da sua viagem. Ó, dica boa essa também, né? Ah, e aproveita que você vai viajar então. Então, usa o seu Elo Nankin para ficar em uma das salas VIP dos aeroportos do Brasil e do mundo. No Brasil, aqui em Congonhas, existe a sala VIP. Você entra gratuitamente, só apresentar o seu cartão. O titular tem direito ao acesso e você tem também direito a entrar com um convidado. Isso sem nenhum custo. Mas aí também tem várias outras salas VIP pelo mundo que você pode ter acesso pagando uma taxa reduzida só apresentando o seu cartão Elo Nankin. Aí é bom ver quais são as salas disponíveis, porque depende de cada emissora e de cada banco que emitir o cartão Elo Nankin. E eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. Dá para visitar muito aeroporto. E aproveitando que você vai viajar, se você comprar a sua passagem com o Elo Nankin, você tem também direito ao seguro de viagem. Isso é muito importante para quem vai viajar para o exterior. E a minha dica é a seguinte, comprou lá a sua passagem integralmente com o cartão Elo Nankin, você vai acessar esse site que eu estou deixando aqui, está na descrição do vídeo também. É o seguinte, acessa esse site e registra, cadastra o seu cartão, você vai informar todos os dados da sua viagem e você vai emitir uma folha que é o seguro de viagem, que tem todas as condições, toda uma pólice para você levar com você na sua viagem. É simples, é fácil, não tem mistério. É só comprar a passagem com o cartão Elo Nankin. Não esquece disso. E só para completar, tem alguns outros benefícios do Elo Nankin, mesmo para você que não vai viajar. Você conta com uma assistência a serviços residenciais. Significa que você pode solicitar a presença de um profissional, por exemplo, como um eletricista, ou um encanador, ou um chaveiro. Vai que você precisa, com o cartão Elo Nankin, você tem isso gratuitamente. Basta ligar para a central de atendimento do Elo Nankin e fazer a sua solicitação. Esse também é um benefício. Não é para você que vai viajar, mas é bom para deixar a casa toda em ordem antes de embarcar, né? E tem mais! Na compra de eletroportáteis com seu cartão Elo Nankin, você também pode ter um seguro sobre esses produtos. Seja por avaria, por roubo, furto, você fica segurado desses produtos que você comprou, só pagar com o Elo Nankin. E aí depois você registra em até 30 dias a nota fiscal no site e você já fica totalmente segurado. Falando em seguro, além desse seguro contra roubo, furto, você também pode acionar o Elo Nankin para realizar a garantia estendida de produtos originais de fábrica. Significa que você, por exemplo, comprou uma cafeteira e quer fazer uma garantia estendida, além da garantia da fábrica, com o cartão Elo Nankin, isso também é possível. Está vendo só que são muitos benefícios para quem tem o Elo Nankin. Entra nesse site aqui, que é o portal de benefícios, para conferir tudo o que o cartão Elo Nankin oferece para você. Viu aí, para quem gosta de viajar, pode ser uma boa escolha. Dá uma olhada, faz pesquisas aí, use o crédito de forma consciente. Não sai gastando assim não. Equilibra muito bem os benefícios que ele oferece e também os custos que ele tem de anuidade. E aí vale a pena você conversar com o gerente para tentar reduzir esses custos ou tirar a primeira anuidade. E aí cada banco faz as suas ofertas, as suas promoções. Lembrando que você pode emitir o seu Elo Nankin no Banco do Brasil, na Caixa ou no Bradesco. Vai lá então, usa o Elo Nankin, porque eu acho que eu vou viajar muito mais com ele agora. Se você gostou dessa dica de prata de hoje então, lembra de deixar o joinha, se inscrever aqui no canal e fique à vontade também para compartilhar. Elo Nankin, aí vou eu. Muitas milhas para mim, muitos pontos e muitos benefícios. A gente se vê então amanhã em mais uma Dica de Prata ou mais uma experiência em Eat, Travel, Smile. Comigo, Cristiano Prata. Até já!